Música Acontece aqui no campus da PUC Minas, Coração Eucarístico, a 16ª edição do PUC Aberta, um evento para estudantes de escolas de ensino médio e pré-vestibulares. A maior universidade católica do mundo espera reunir até sexta-feira cerca de 15 mil alunos. Ao meu lado, converso com a professora Dinalva Freitas. Professora, qual é a importância de trazer os alunos para participar de uma feira de graduação como o PUC Aberta? Muitos dos nossos alunos não têm ainda uma noção mais exata de qual profissão que eles querem seguir. E é uma oportunidade deles de terem contato com várias profissões, saber um pouco mais sobre elas, de terem essa oportunidade. Então, vale muito a pena trazer. Normalmente a gente vem todo ano. Obrigado, professora. Ao meu lado também, eu estou com dois estudantes que vieram da cidade de Divinópolis. A Ingrid Diniz. Ingrid, é a primeira vez aqui na PUC Minas? É sim. E quais são as suas expectativas? Eu espero ter um conhecimento mais amplo das profissões que a universidade tem para me oferecer e tirar minhas dúvidas sobre o que eu quero exercer no futuro. Já o Matheus Amaral está aqui pela segunda vez. Matheus, o que te atrai em visitas à universidade? Bom, a universidade tem uma estrutura impecável e acredito que o corpo docente também se justifica pelo excelente nome que a PUC tem no mundo inteiro. Obrigado. Lembrando que as atividades acontecem até sexta-feira. Wellington Pereira, para o Giro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti